Minha gente, a polícia militar realizou uma operação durante a tarde de hoje no bairro de Mandacaru, aqui em João Pessoa. Dois homens suspeitos de tráfico de drogas foram presos. Vamos voltar agora ao vivo com o repórter Oscar Xavier, que traz detalhes da operação. Oscar, mais uma vez é com você. Oi, Jomar, boa noite pra você novamente. Boa noite pra todo mundo que tá acompanhando o Cidade Alerta nesta terça-feira. Voltamos a falar ao vivo, direto aqui da central de polícia. Dois homens foram presos lá em Mandacaru hoje à tarde. Eles estão aqui à disposição do delegado de polícia, exatamente na delegacia de flagrantes aqui na central de polícia. Por que eles estão presos? Hoje à tarde, lá em Mandacaru, um patrulhamento de rotina que faz parte da Operação Paradigma acontecia lá em Mandacaru. Pra o telespectador que não tá lembrado, a Operação Paradigma, ela é acionada pelo Comando-Geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba, com muita frequência, com o objetivo de ampliar a presença ostensiva dos policiais militares nas ruas, principalmente em áreas consideradas de maior risco. Então, um desses patrulhamentos que integra a Operação Paradigma acontecia hoje à tarde lá em Mandacaru. E um homem foi visto em atitude suspeita por parte de uma viatura, uma equipe da PM que fazia o patrulhamento nesse horário à tarde lá. E ao se aproximar desse homem, o homem acabou tentando se evadir. No momento, os policiais perceberam que ele estava armado. Aí houve a abordagem e, consequentemente, a prisão. Neste mesmo momento, um outro homem que estava ali no local próximo, percebendo a ação policial, este outro homem acabou soltando uma sacola que carregava e correu. Este homem acabou preso também. E a sacola que ele tentou se desfazer contia drogas, dinheiro e outras coisas. Com esses homens, além de uma pistola, que estava com o primeiro homem, foi apreendido também celular, dinheiro. E na sacola, como eu disse, tinha drogas. Nós conversamos mais cedo com o PM que estava coordenando essa ação que terminou com a prisão de dois homens e a apreensão desse material ilícito. E a gente confere agora essa entrevista que foi gravada mais cedo. Vamos ouvi-lo. Ao entrarmos a uma rua, nas proximidades do estádio Juracizão em Madacarô, identificamos um indivíduo portando arma de fogo que, ao visualizar a guarnição, ele entrou na residência e trancou o portão, no momento em que a gente realizou também o adentramento no local e encontrou um deles armado, com arma na cintura, uma arma de fogo. De antemão já foi dado voz de prisão mesmo e, logo em seguida, foi também localizado um outro indivíduo que, ao avistar a guarnição, tentou se desfazer de uma vasilha plástica e nela foi identificado um material entorpecente. Esse material entorpecente é o que, exatamente? Eram substâncias análogas à cocaína. Muito bem. Além dos pinos de cocaína, também a pistola, que estava com o primeiro indivíduo. O que mais? Celular? Dinheiro? É, foi recolhido também o celular de um dos indivíduos. Também tinham duas porções de substâncias análogas à crack e a pistola calibre 380, que estava de posse do primeiro que foi localizado. Esses homens já estão identificados? Eles têm passagens anteriores pela polícia? Um já tem passagem, já tem passagem por porte de arma e o outro também já havia sido conduzido para a delegacia também. Pois bem, Jomar e amigos e amigas que estão acompanhando o Cidade Alerta, os dois homens, como eu disse assim que comecei a falar sobre esse caso, os dois homens estão presos aqui, estão à disposição da justiça e agora vão ter que responder pelos crimes que cometeram. Vocês ouviram o policial falando que não dá para caracterizar a Associação para o Tráfico de Drogas, mas tudo isso vai ter que ser julgado através de um procedimento que vai certamente analisar a atitude desses homens, o histórico, enfim. É sempre bom reforçar que a Operação Paradigma segue por tempo indeterminado e ela é sempre acionada em áreas de maior risco quando o Comando-Geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba entende que precisa reforçar a presença ostensiva dos policiais militares nas ruas. Jomar. Ok, obrigado Oscar pelas informações, parabéns ao trabalho dos policiais. 2 a 0, afinal de contas, dois bandidos aí presos e material ilegal foi apreendido.